Semana passada eu fui diagnosticada com TDAH, na verdade TDA, e nem todo mundo que tá aqui conhece minha história, é mais uma gota nos meus transtornos mentais, e eu quero dividir isso com você. Fui diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção, e a primeira sensação que eu tive foi de incapacidade, de estar olhando mais uma vez pra mim, e tendo que lidar com mais um transtorno na minha mente. Você me conhece, chegou agora, meu nome é Silvia Kneipe, eu sou terapeuta. Eu comecei a minha jornada dividindo meu transtorno de ansiedade, chamado tricotilomania, uma compulsão em arrancar os cabelos, em 2012, num blog. E a minha luta pra entender esse transtorno de ansiedade, compulsivo, impulsivo, me levou a ficar 25 anos da minha vida buscando ajuda nas terapias convencionais. Fui em tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com toda a medicação que existiu até 2014. O meu transtorno da tricotilomania, ele viveu comigo até 2017, quando eu virei a chave, exatamente por conta de uma outra gota dentro desse meu oceano. Tem alguns vídeos falando sobre isso por aqui, mas eu posso fazer um se você quiser se interessar, basta me mandar uma direct ou comentar aqui embaixo que você quer um vídeo sobre esse momento. Mas resumido, eu tava lavando louça e eu imaginei que tinha alguém fora da minha casa querendo me dar um tiro na cabeça. Eu fiquei negociando com a minha mente se era verdade ou não aquilo que eu tava pensando. E claro que eu sabia que não era verdade. Mas mesmo assim a minha mente me fazia acreditar que tava lá. Bom, resumo. É que eu desviei do tiro imaginário. E foi aí que eu percebi que ou eu seria dona da minha mente ou a minha mente iria me levar pra um lugar onde eu não gostaria de estar. Uma vida que eu não gostaria de viver. Ou dopada todo dia. Ou internada. Voltando aqui pra minha semana passada, quando eu descobri o TDA, fui diagnosticada com o TDA. Eu olhei mais uma. Mais uma coisa, mas chorei. Tive crises de ansiedade por conta dessa descoberta. Fiquei muito frustrada. É cansativo demais saber sobre uma mente que vai pedir de mim toda a minha energia. Todo um novo comportamento. Todo um novo olhar. Toda vez que eu descubro alguma coisa nova sobre a minha mente. E sobre os transtornos que a minha mente tem e gerencia sobre mim. Eu ainda fico bastante emocionada só de pensar nisso. Mas esses dias, conversando comigo mesma, percebi que não é uma coisa nova. O TDA não é novo na minha vida. Não é mais uma gota no meu oceano. Ele já estava lá. E eu posso pensar que sim, desde sempre ele estava. E posso pensar que a partir dos meus sete anos de idade, as coisas com o TDA começaram a piorar aí. Não tinha esse tipo de diagnóstico em 1987. Se eu estou recebendo um diagnóstico em 2022, o quanto ainda tem para se descobrir sobre a nossa mente? O fato é que chorar, me desesperar, ou pensar no mal que o TDA fez, ou que a falta de diagnóstico do meu TDA durante a minha vida me causou, não muda a minha história hoje. Só me prende no estado de dor, que eu não quero estar. É opcional. Sofrer é opcional. O impacto me fez chorar, eu senti, eu chorei. Mas a verdade é que quando eu parei de chorar e comecei a olhar para mim, como a minha história é, e não como eu gostaria que ela fosse, ele sempre esteve lá, o TDA sempre esteve lá, e foi o motivo de eu me superar, muitas vezes. E me lembro de histórias do meu professor de biologia, no segundo grau já, em que eu estava ouvindo a aula e desenhando ao mesmo tempo, que é uma das técnicas que eu desenvolvi, sem saber, de olhar para uma coisa tridimensional e absorver fixando o áudio com uma imagem, que é uma técnica de tratamento do TDA. O professor falou, e você, Silvia, que não está prestando atenção na aula? O que acha até aqui? E eu devolvi a aula para ele naquele momento. Então ele sempre esteve lá. Esse é o grande superpoder que você vai poder desenvolver. A sua vida não precisa de superação. E a sua vida não tem dificuldades. A sua vida é só a sua vida. Pensando cientificamente, é como você vai lidar financeiramente, economicamente, culturalmente, pessoalmente, mentalmente, com as suas questões. Independente de como as pessoas lidam com as questões delas. E espiritualmente, Deus não dá a cruz mais pesada que ninguém possa carregar. Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo. Na linha certa, ele desenha para a gente. O problema é que o nosso estado egóico faz com que a gente acredite que merece mais. Merece menos trabalho. Merece menos sofrimento. E é verdade. A gente merece menos sofrimento. Mas se tirar do estado de sofrimento, também é tarefa nossa. Não de Deus somente. Então, para finalizar o insight que me veio, pensando claramente sobre esse transtorno que eu já tinha desde sempre, que só me foi diagnosticado, é que eu deixei de enxergar algumas procrastinações minhas como procrastinação. Eu não sou tão procrastinadora quanto eu achava que era. Eu só tenho TDA. Déficit de transtorno, déficit de atenção. E a partir daí, quais as técnicas que eu preciso implementar na minha vida para sair desse transtorno de atenção nas entregas, nos trabalhos, na minha presença, nas minhas agendas. Isso é muito libertador, para falar a verdade. E eu fui explicar para o meu marido e eu acho que talvez essa explicação talvez chegue para você de uma maneira fácil de você também entender como é descobrir que você tem TDA com 41 anos de idade. Um dia na escola, você descobriu que a gravidade existia. Então, nesse dia, na sua aula, você descobriu que estava preso no planeta Terra. Então, você começou a andar, não só a andar, você teve dificuldade, e tem até hoje, de tirar o pé do chão, levantar e tem que pôr o pé de novo no chão. E você anda por conta dessa gravidade, mas andar é algo que precisa de esforço e que você nem sabe que está fazendo esforço para andar. Você nem sabe que está fazendo esforço para tirar essa caneta da mesa. Você nem sabe que está fazendo esforço para tirar o garfo do prato e levar a comida até a sua boca. E que esse ritmo de esforço normalizado fica na nossa vida, do momento que a gente nasce até a hora que a gente morre. Isso mostra como a gente normaliza sofrimento, como a gente normaliza desgaste. Simplesmente porque a gente não enxerga. Conforme o esforço aparece, a gente tem facilidade em manter o esforço dia após dia, normalizando ele sem nem enxergar que ele está ali. Então, a minha recomendação é que você comece a observar a sua vida, os esforços que você faz no automático. Pode ser que saber desses esforços faça com que você diminua um pouco a sua entrega para o mundo e comece a melhorar a sua entrega para você. E sobre o TDA que eu descobri em mim e sobre a gravidade, é o mesmo. Assim como eu não sabia da gravidade até aquela aula de gravidade, eu não sabia do meu TDA até o diagnóstico na semana passada. E agora faz tudo sentido, porque a partir desse diagnóstico, eu consigo me colocar em algumas técnicas para melhorar. Posso mudar minha alimentação, posso pensar em tomar remédio ou não, eu posso começar a cogitar como melhorar a minha qualidade de vida. Não é sobre superação, é sobre melhorar a minha qualidade de vida, as minhas entregas comigo e a que eu me proponho a fazer. E é isso que é ser o seu maior projeto. É não estar no papel de vítima da sua vida, da sua condição. É não estar num papel passivo da sua vida. Eu fui meu maior desafio, até ser o meu maior projeto. Quando você entender isso, muita coisa na sua vida vai mudar. Eu vou ficar por aqui. Me conta o que mais te marcou nesse vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.